Olá galera massa, galera do canal Feiras e Eventos, eu sou Sousa Variedades Um bom dia a todos aí, a todos vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, ó galera, satisfação Tá mais uma vez com vocês aqui, ó, mostrando pra vocês aqui, ó, depois de 22 dias As ovelhas aqui, ó, coloquei elas dentro aqui de novo, ó, pra você ver, ó Que é um pacho valente, ele já florando, ó Um estilosante como é que tá aqui, ó Muito bom, hein, como elas adoram, ó Muito bacana, galera Se inscreva, curta e compartilha os vídeos Sei que elas adoram, galera, o estilosante, ó Muito bom, viu? E quanto mais elas comem, quanto mais renasca, galera Porque se a gente deixa ele crescer demais, ele fica aquele talão velho seco, fica aquela... Vira aquelas buchas Aqui você vai criando a rama, você vai colocando elas pra pastar e vai brotando com força E você pode comprar o veia magro e jogar dentro, logo logo ela tá gorda A pastar aqui é muito boa, viu? Elas pegam bem mesmo, ó Pra você ver, ó Muito bom, viu? O primeiro farrochão Chegou no canal aí, galera Se inscreva Pra não estar me fortalecendo Deixe seu joinha Seu joinha é muito importante Para que o YouTube possa estar indicando a mais pessoas Para estar assistindo nosso trabalho Para que nós atingimos lugares do YouTube Para que ele indique, né? Para mais gente estar assistindo E para que eu possa estar continuando com esse trabalho aqui Quero agradecer a todos vocês aí Pela força sempre vem nos dando Que foi mais um pequeno vídeo Fazendo uma demonstração pra vocês Como aqui é bem bacana Eu já tenho feito vários vídeos Quando eu tirei as ovelhas aqui há 22 dias atrás Tava só o chão aqui Que eu tenho mostrado pra vocês E... E hoje como é que tá, ó Prantei o capim aqui, ó A gente vai passar 15 dias aqui dentro E aí 15 dias eu já tenho pra outra roça aqui, ó Aí com 15 dias eu vou mostrar pra vocês novamente Como é que ficou aqui Batidinha Vai ficar batida aqui a roça Aí quando ele for com mais 22 dias Eu coloco ela de volta E mostro pra vocês Pra você ver como é Bem da hora, viu? É isso aí Foi mais um pequeno Um pequeninho vídeo No canal Chegou aí no canal Se inscreva Deixe... Sempre deixe seu like Que é importante Um forte abraço a todos E lembrando a vocês, galera Que amanhã a gente tá em Oricuri Se Deus quiser Na feira da Caprine Ouvino Ele tá lá Apresentando a feira pra vocês É um show de bola, valeu? Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau